É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema. Pessoal, hoje tem um jogão de bola, hein pessoal? Jogão de bola, o Botafogo vai receber o Palmeiras lá no Rio de Janeiro, pessoal? E a briga lá em cima pela tabela, pessoal? Na parte de cima, hein gente? O Botafogo e Palmeiras travam o duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, pessoal? O jogo vai ser hoje às 9h30, né? No estádio Newton Santos, pessoal, no Rio de Janeiro. Tá pessoal, vai ser um jogão de bola, não podemos perder esse jogo. O Montequema vai estar acompanhando, porque pessoal, Botafogo e Palmeiras é grande rivalidade, gente. Grande rivalidade, tá? Então, é uma partida que temos que acompanhar, gente. Temos que acompanhar, eu vou assistir e espero que você assista também. Você que é amante de futebol. É a Rádio Montequema, um abraço. Tchau gente, tchau pessoal.